Fermeza Catraca Ae, Fermeza Total meu parceiro E aquele som lá em mano Tamo juntão, tava pensando em avistar Os coelhadores se vem com sal, de parafalo Tem pastor alemão farejando os quintal Tem uns de clã, pro trotter, chifada no corte e tal Os pingos de solda com gerador no matacal A profissão é perigo, digital nunca atira É a prova pra condenar ladrão nos furos do vidro Avisa pros rabinas, já logo chupem Passagem que o espelho do Brasil sustenta atividade Aquarela do Brasil pinga fogo da Atena e flama No Minas Urgente, o crânio história e notícia bomba Avisa lá que o clima acolhe pra furar vitrine O moleque que o cão lamba em ferida nas marquises Mas escola titio, se não o bang é rata boa Faculdade do clima, cria só mostra o diretor Os que bombam na prova, pôr na cara, vai de bombão A família na visita é pinho, sol no fascinão Tem vela na pipa com pipa, nome arriscadão Se cai é caligrafia, falta grave é castigão Vai arrastar mais um de testa, diabara na mão, fica Amarga fel na batida do jit, pulão, cica Junto silêncio a covardia, sangue escorre Na pipa, bandeira, pleca e desce, sobra red Registra, avisa lá que é sal, pros formigas num beira De tadinho sabe ler, tambor cheio vem cata Avisa lá que é sal, que o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal, que o sistema só municia Avisa lá que é sal, que o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal, que o sistema só municia Então vai lá meu bom, avisa lá que é sal Manda um salve, nock tock, liga os moleque do mal Se liga em meu parceiro, tá acionado os truta E os louco tudo sintonizado, indica o domínio da sua É desse jeito, pede break, toma em quadro, liga Cada quebra um malento, das numa só disciplina Só os primo leal e sem patifaria E os imbalista, nós empurra na descida Toda quebrada tem acerto, opa, tem Toda quebrada tem respeito, é claro, tem também Disposição sem perdão, nem piedade, as viela milhão E os paquistão em cima da laje, é muita treta Desacerto e o sangue jorra, toma de nove na cara É do Fica, bota, só fica no preju, aquele que mostra Avisa lá que é sal, molecote, essa é a hora M é o caos, é só os monstros rica A semi-automática e os prolongador de trinta As lojas estrala, voa mil, uns quilos de coca Nem fala nos blindado, que o quinze gata As casas advalou, cabela voa Só os plaquetes e as verdes, o crime detona Então avisa lá Que é sal, rapaz, em meia guerra, rapaz, parceiro nunca mais Avisa lá que é sal, e o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal, e o sistema só municia Avisa lá que é sal, e o sistema não salva a vida Avisa lá que é sal, avisa lá que é sal As Dixone Babylon As Dixone Babylon As Dixone continues As Dixone blacksão As Dixone As Dixone As Dixone Obrigado.